O Aedes é um mosquito extremamente adaptado ao homem, então ele é completamente urbano. A gente fala, muitas pessoas me perguntam qual é a ecologia do Aedes, quem depende do Aedes, se a gente matar, o que vai acontecer? Imagina que o Aedes só vive associado ao homem, então ele só está dentro da cidade. Então eu falo qual é a ecologia de uma caixa d'água de consumo? Ou você tem o ovo do Aedes ou você não tem mais nada, ou essa água está suja por alguma outra coisa, mas não existe um animal que vai viver dentro da caixa d'água e que vai fazer o ciclo, que a gente está acostumado com o ciclo ecológico de um animal. E ele é extremamente difícil de você combater, porque ele é um animal. Ele é um animal invertebrado, mas ele é complexo. Então veja como a adaptação dele é. A fase de criança dele é larva, então ele está na água. E a fase de adulto, ele está voando. Então são dois ambientes completamente diferentes. Então as ações que você tem que fazer para combater o mosquito são diversas. Que é o que a gente fala, que a gente tem que ter controle integrado. Uma única ação não é suficiente para combater o mosquito. Então, por exemplo, não adianta a gente pensar em usar só a larvicida nas caixas d'água, nos criadouros, que são constantes. Ou só retirar os criadouros que possam ser retirados. Por exemplo, pneus. Então existe sim um programa de retirada desses pneus. O pneu vira asfalto. A gente sabe disso, existe um programa para isso. É suficiente? Não. Então, sozinho, não. Você combater os criadouros. Então, caixa d'água, garrafa de reciclagem, educar a população, que tudo isso tem que estar muito em ordem para não virar criadouro, também faz parte. Então, é uma somatória de ações. Então, tela na janela, melhoria de moradia, saneamento básico. Tudo isso acaba sendo uma somatória. E é óbvio que você tem outros tipos de metodologias que estão sendo implementadas nesse momento.